Oi gente, estou aqui em Biporã, Barbieri Construção e Acabamentos, aqui na minha terrinha. Eu vou falar com ele, com o Márcio, que tem muitas novidades para você, que está pensando em construir ou reformar. E aqui, gente, tem um crediário próprio para facilitar ainda mais sua vida. Não é Márcio? Tudo bem com você? Olá gente, tudo bem? É isso mesmo. Aqui em Biporã, na Barbieri Acabamentos, você encontra tudo o que você precisa para o término da sua obra. São porcelanatos, são pisos cerâmicos, revestimentos, pisos laminados, piso vinílico. Temos pastilhas de vidro, pastilha de porcelana, trabalhamos também com banheiros de hidromassagem, louças, metais. Tudo que você pensar em acabamentos é na Barbieri Acabamentos. Então, nós vamos até a sua obra, você que está construindo ou reformando, fazemos o orçamento de laminados, dos pisos vinílicos, tudo o que você precisa, sem compromisso. E, como a Patrícia falou, aqui nós temos o nosso crediário próprio. Então, aceitamos ConstruCard, aceitamos BNDES, vendemos no cartão em até 12 vezes. Não tem por que você não comprar com a gente. Vem para a Barbieri Acabamentos. Barbieri Construção e Acabamentos. Mas o Márcio falou para mim aqui agora, uma coisa que eu fiquei super empolgada, que eu acho lindo também, o piso laminado. E ele vai contar para a gente um pouquinho do piso laminado. E o piso laminado está aqui. Nós vamos ver as cores, não é? Nossa, gente, que lindo mesmo, hein, Márcio? Isso mesmo. Nós trabalhamos aqui com o laminado, nós trabalhamos com a Duraflor, né? A Duraflor hoje, ela é líder em mercado no segmento de laminados. Então, o laminado, ele é super interessante porque hoje não tem uma obra boa que não tenha laminado. E o laminado, quando você quer colocar o laminado, além dele valorizar a sua obra, ele vai deixar a sua obra mais aconchegante. Agora, nesse calorzão, ele não é como um biocerâmico, ele soa. Ele é atérmico. E no tempo do frio também, ele não fica frio. Ele mantém o ambiente aconchegante. E tem 12 anos de garantia. Você viu quantas novidades? Ainda tem muita coisa, viu, Márcio? Tem muita coisa para mostrar para vocês. Bom, saída, saída para Sertanópolis. Vou mostrar a rua para vocês aqui, tá bom? Você vem para cá, aproveita esse preço especial para vocês, começando o ano, com o pé direito e vindo para cá. Barbieri, construção e acabamentos em Ipipurã. Recomendo para você. Pega meu beijo. Até a próxima. Tchau, tchau.